Desde que começaram as divulgações das visitas que podem ser realizadas pelas escolas à Câmara Municipal, a agenda do Poder Legislativo começou a apertar. Mais uma escola veio visitar a Câmara e agora foi a vez do Colégio Cívico-Militar do bairro Santos Dumont. A coordenadora do Poder Legislativo, Jane Simeone, explica sobre como a sua escola pode ter uma experiência incrível entrando pela porta do Poder Legislativo. Nós temos esse programa implantado aqui na Câmara, que recebe os alunos desde o ensino fundamental, passando pelo nível médio e a comunidade no geral, para que conheçam a Câmara de Cascavel. Então é sempre uma satisfação muito grande receber os colégios aqui e destacar que a agenda está aberta para outros que tenham interesse de vir. Todos os dias da semana nós podemos receber uma turma pela manhã e outra à tarde. Então faço o convite para que outros colégios que desejem conhecer o Poder Legislativo se façam presentes aqui e venham conhecer. Mostrar para os alunos, principalmente a turma do terceiro ano, mostrar para eles qual é essa questão das leis, que nós estamos trabalhando dentro da disciplina Cidadania e Civismo, os três poderes, como é formado as leis dentro da nossa sociedade, como que é aprovado essas leis. Então esse era o nosso intuito. Ele está vindo até aqui a Câmara, que é aqui que é discutido as leis, que são remessado para dentro da sociedade e nós seguimos essas leis. Então é justamente isso que eles vieram para realmente ver como que funciona, se tramita as leis. Foi muito gratificante poder conhecer um pouco do trabalho de vocês, a explicação de todo mundo. Eu acho muito importante para a gente ficar dentro do assunto e eu mesma não conhecia, nunca tinha vindo. Acredito que grande parte dos nossos colegas também não. Foi muito bom, uma experiência que eu vou levar para a vida. Foi explicado na televisão em questão como funciona para escolher as leis, a forma que é bem debatido. Quando ela também explicou em questão que vai ficar sentado no lado direito, no lado esquerdo, eu achei muito legal. Isso sim me marcou bastante. Uma coisa que eu não sabia é que quando surge uma opinião, eu não sabia que eram tantas pessoas que argumentavam sobre. E isso eu achei uma coisa bem legal, que daí pode surgir várias opiniões sobre o assunto. Aqui é o lugar para o debate, aqui é o lugar das ideias, de nós afunilarmos as ideias para que essas ideias se tornem efetivas para a sociedade. Então nós temos as várias opiniões, nós temos os vários vereadores, vereadoras, temos duas vereadoras. E é sempre importante porque a democracia só é exercida através do bom debate. Então quero parabenizar os alunos, a professora, por estarem aqui hoje conosco. A Câmara se sente prestigiada, eles pertencem, fazem um pertencimento um pouquinho do dia a dia da gente. Então é sempre importante recebê-los.